Essa é tão maravilhosa que o Marcelinho Carioca tá assistindo a gente. Sempre. É, ele tá todo dia assistindo a gente. Eu adoro. O Marcelinho é um dos grandes ídolos da história do Corinthians. E a camisa 7 dele, do Basílio, é 8, né? Eu acho que a camisa 7 dele jamais poderia ter ido pro Luan. E aí eu vou mostrar os gols do Marcelinho e depois quero mostrar os gols do Luan. Ou tem o Marcelinho entregando a camisa pro Luan. Bota o Marcelinho falando. Zica? Zica nada, meu amigo. Onde passamos, cravamos. Sempre sendo campeão agora. Se tornar ídolo é pra poucos. Porque o talento é individual agora. Envergar a segunda pele, a camisa do nosso Coringão, é pra poucos, irmão. A história diz por si só. Você sabe disso. É verdade? José Ferreira Neto! Ó, eu tô ligadinho nos donos da bola, hein? Você, eu sou... Ô, o Marcelinho fez a harmonização facial, gente. Eita! Ele tá parecendo uma tarturuga-orealinha aí. Aquela tartaruga ninja. Não tá, não? Bota lá o rosto dele na latina. Marcelinho, tá de amor novo. Ah lá! Ele fez a harmonização facial, cabelinho branquinho. Bate na bola, fez gol agora em Louveira. Lá em Louveira, cidade de Louveira. 51 anos de Louveira. Você foi, Veloso? Não, ele tentou fazer no Veloso lá, mas não fez, não. Não fez, Veloso? Não fez, não. Foi lá no aniversário do Chulapa. Ah! Do Luísio. Por que Chulapa? Não sei. Não tenho nem curiosidade. O Sergi Chulapa... Nem eu. O Sergi Chulapa... Tô nem curioso. Veio uma vez aqui nos Donos da Bola. A gente fazia lá em cima. Aí a Maria Eugênia, que uma vez numa festa, ela bebeu... Lembra aquela festa? Ela desmaiou na porta do banheiro e a gente... Aí o Chulapa tava aqui. Não o Luísio Chulapa. Sergi Chulapa. Aí ela chegou pro Sergi Chulapa e falou... Por que o seu apelido é Chulapa? O Chulapa falou... Filha, é melhor você não saber. É, coloca os gols do Marcelinho. Aí, ó... Quem que é isso aí? O Marcelinho foi um dos jogadores que mais... Ó, no país, pra mim... No país e no mundo, ninguém bateu na bola igual o Marcelinho. Ninguém. Nem eu, nem Zico, nem Júlio Perdebucano, nem Éder. Ninguém bateu na bola igual ele. Me desculpa. O Marcelinho Carioca foi o maior combador de faltas que eu vi na minha vida e no mundo. Pra você, Veloso. Você conhece bem, né? O Marcelinho tá entre os maiores mesmo. Eu acho que você, Assumpção... É, esqueci do Marcos Assumpção. Assumpção também é impressionante que ele não tinha facilidade pra bater na bola, né? O Éder, Roberto, só que é outro estilo. Nelinho, Zico. Aí que é outro estilo, né? Mas o do Marcelinho, cara, é uma coisa impressionante. Marcelinho é absurdo. Pra mim foi o maior que eu já vi bater na bola. Pra mim é o maior que eu vi. Não tinha lugar pra ele. Eu treinei com ele, cara. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade... Eu tinha, né? Hoje nem tanto. De bater mais escanteios, de mais faltas, de longe. Mas o Marcelinho Carioca, não tenho dúvida nenhuma, que foi o maior batedor de faltas. Dede Drin, Embrael. Ibratel, né? Olha lá. Eu pensei que era Dede Drin. Porque teve... Ah, Dede Drin e Ibratel. Porque teve Dede Drin também no Corinthians. Que, por sinal, se tem uma camisa que tem tantos patrocinadores, é do Corinthians. Hoje já não. Pra você, Paulo do Vale, que é mais jovem. O maior que eu vi. Com relação à cobrança de faltas, com certeza. Eu aprendi muito com o Dicay e Zenon. Eu. Eu aprendi. Dicay e Zenon foram especialistas maravilhosos. Um camisadense da Ponte, que, por sinal, joga contra o Kinspera Cicaba. Né? E também o Zenon, que foi um maestro. O Cascão, sabe o que a gente podia fazer? Vamos pegar cinco faltas de Dicay, Zenon, Minha, Júlio Imperdebucano, Marcelinho, Ailton Lira, Marcos Assunção, Zico. Quem é o grande batedor de faltas hoje do país? Da seleção brasileira. No mundo. A seleção, acho que faz anos que não sai um gol de falta. O último foi do Coutinho. Faz anos que não faz um gol de falta da seleção. Acho que foi o Coutinho que fez do Maracanã, se eu estiver errado. Se eu não me engano, foi o Coutinho. Um batedor de falta. No mundo. Vala um só. Nossa. Igual eu de perda esquerda, vai. Fala um de perda esquerda, igual eu. No país, nós temos aqui 220 milhões. 220 milhões, fala um. Profissional, porque na Várzea tem um monte. O Cascão, dá pra pegar na Várzea os caras que jogam muito? E que batem falta, que é uma coisa impressionante? Que melhor que os caras que jogam profissionalmente? Fala um canhoto no Brasil que bate igual eu na bola. Fala um destro que bate igual o Júlio Imperdebucano. Fala um só. Quero um. 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 Eu quero um. Um de qualquer time do país. Eu, particularmente, aprendi muito com você. Eu fiz bastante gol de falta no Grêmio. O Veiga bate bem na bola, mas falta não. Não, igual nós não. Não, falta não. Não, ele é cobrador de falta. Porque existe o batedor de falta, o cobrador de falta e o especialista. Especialista sou eu, Marcelinho, Zico, Nelinho, Arthur Lira, Marcos Assunção. A gente é especialista. Quem é o especialista de bola parada hoje? Que por sinal, Tite, você perdeu uma Copa do Mundo e a sua comissão técnica, porque na hora do pênalti, você mandou um menino bater o pênalti, com 20 anos, que arrebenta no Real Madrid e que está sábado com essa nova geração, nova geração de craques, nova geração de pessoas, sábado, 6 horas da tarde. Vamos lá. Aí no quarto pênalti, você mandou Marquinhos bater, que nunca tinha batido um pênalti na carreira. Absurdo. Na carreira. Aí, o que é para fazer, Gascau? Agora. Ah, vamos lá então. Ô Souza, fala um batedor de falta no São Paulo quando você jogava. Um só. Não, porque joga só. Jorge Wagner. Jorge Wagner, mas não batia falta não. Não, tudo bem, mas... Tem outro? É, o Jorge. É, mas o Jorge. O Jorge Wagner batia bem. Você, o Djalminha. Meu Palmeiras? É. Djalma. Djalma, mas não batia falta igual eu e nem com o Marcelinho. Esquece. Desculpa. Vamos lá. Na Ponte Preta, o de cá é o último. No Quararim, o Zenon e eu. No Corinthians hoje. No São Paulo. No Santos. No Flamengo. Não tinha nem como bater. Tem ninguém. Os caras não sabem chutar bola. Na Paula. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Obrigado.